Fala, meus queridos do primeiro ano! Tudo bem? Então, eu sou o professor Felipe Fernandes, professor de Biologia de vocês nesse ano. Infelizmente, por conta de tudo que a gente está vivendo, a gente ainda não se conhece, a gente ainda não se viu. O primeiro contato é no online, agora na nossa EAD continuando, né? Mas eu tenho certeza que, da melhor maneira possível, nós vamos conseguir se entender e vocês vão ver que a Biologia é a ciência maravilhosa. Então, vamos junto? Vamos lá, tá? Bom, e o que a gente vai começar falando aqui nesse primeiro bimestre na nossa Biologia? Pessoal, nós vamos começar falando da composição química dos seres vivos. O que que vem a ser isso? Na verdade, a gente fala de Biologia, né? Biologia é uma das três ciências básicas a nível de entendimento dos seres vivos, né? A gente vai ter a Biologia, que fala do ser vivo como tal, a Química, que fala das moléculas e dos átomos que compõem os seres vivos, e a Física, que fala dos fenômenos da natureza. Então, as três se unem quando a gente tenta explicar o universo e explicar, assim, como regem os seres vivos. Mas, na verdade, antes da Biologia, a gente tem que falar muito da Química. Por quê? Porque é através da união das moléculas químicas, é através da união de átomos que a gente conseguiu compreender os seres vivos. Os seres vivos são formados por milhares de moléculas, e essas moléculas se uniram de tal forma que puderam, então, manifestar as interações químicas, manifestar, então, a vida. Então, a vida, antes de tudo, ela é algo de potencial químico. Para isso, no primeiro bimestre, logo assim que a gente começa o estudo, a gente começa a falar da composição química dos seres vivos, como está aqui. Os seres vivos são compostos formados de um grupo seleto de compostos. Na verdade, você tem algumas peças principais para que se forme a vida. Você tem elementos que são elementos inorgânicos, chamados de compostos inorgânicos, e você tem elementos orgânicos. Bom, para a gente entender o que é isso, já que hoje em dia a gente tem uma série de noções, na verdade, a mídia fala de composto orgânico com um entendimento meio errado. Na verdade, a mídia fala que orgânico é aquilo que não usa agrotóxico, que não usa nenhum tipo de material extra para ser produzido, para ser criado, para ser formado. Mas isso deturpa um pouco o entendimento real do que seriam essas palavras. Porque, assim, o inorgânico, o composto inorgânico, é aquele que existe na Terra. É aquele que, desde que a Terra foi formada, ele existe. Ele vai ser um sal mineral, um composto mineral, que foi formado há bilhões de anos. Ele vai ser a água. A água que está no planeta Terra, em circulação, desde que a Terra foi formada, e até hoje. E nenhuma molécula de água escapa para o espaço, para o universo. Ao passo que o composto orgânico, pessoal, vai ser aquele que vai ser formado, fabricado por um ser vivo. Ele vai ser fabricado por um fungo, por uma bactéria, por um protozoário, por um animal, ou por uma planta. Então, o composto orgânico, ele vai ser formado através de compostos inorgânicos, mas ele foi formado numa célula. Ele foi formado a partir de um composto orgânico, de compostos inorgânicos dentro de um ser vivo. Então, assim, o composto orgânico é formado por um ser vivo. Enquanto isso, os compostos inorgânicos são os naturais. Os exemplos que nós temos lá, água e sais minerais são compostos inorgânicos, nós vamos dar as funções deles hoje. E os compostos orgânicos, carboidratos, que são os açúcares, lipídios, as gorduras e os óleos, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Beleza? Bom, sendo assim, a gente tem que entender que dentro das células dos seres vivos existe um equilíbrio muito fino e muito ajustado entre aquilo que o ser vivo vai precisar, aquilo que a célula vai precisar, que ela vai adquirir de alguma forma, que a gente não vai entrar agora, né, que ela pode adquirir de inúmeras formas, esses elementos. E aquilo que ela produz. De certa forma, eu estou tentando mostrar para você que a célula tem necessidades básicas que ela vai adquirir e ela vai ter uma produção metabólica. Por que a gente está usando essa palavra metabólica? Porque eu quero dar para vocês essa definição exatamente do que é metabolismo. O metabolismo é um conjunto de fatores, mas a maior definição que a gente vai ter do metabolismo é de uma balança, um pêndulo, aonde você tem a união do anabolismo e do catabolismo. Professor, o que é isso? O anabolismo é o conjunto de todas as reações biológicas que são para a construção. Ou seja, tudo aquilo que tiver a ver com produção, com construção, que ocorre para formar dentro da célula, é um anabólico. Não tem nada a ver aqui com anabolizante, com essas coisas que ficam fortes, nada a ver. Anabolizante é um outro nome que foi deturpado pela mídia também. Na verdade, existem os esteroides anabolizantes, que são hormônios, e aí do nada começou a se usar anabolizante como um termo geral para tudo. Um dia desses você vai saber melhor sobre isso. Agora eu preciso te explicar que o termo anabolismo significa produção, formação. Por isso que a gente vai ter aqui a balança tendendo para baixo, significando que a célula está produzindo mais do que o quê? Catabolizando, quebrando. Em geral, essa balança pode estar em equilíbrio ou ela pode estar dessa forma que eu desenhei. Se ela estiver, ao contrário, com o catabolismo sendo acentuado em vista ao anabolismo, vai significar que você está gastando mais do que você produz. Bom, todo mundo aí sabe um pouco de economia para entender que se você está gastando mais do que você ganha, você vai estar entrando num colapso. E as células, a economia da natureza vai ser assim também. Então pode chegar um momento onde essa célula vai exaustão, vai morrer, o ser vivo todo vai morrer, porque ele está num catabolismo, ou seja, numa quebra, numa destruição maior do que uma produção que ele tem. Eu dei aqui dois exemplos de catabolismo e anabolismo para você entender. Apesar de serem processos metabólicos, A fotossíntese é um grande processo anabólico, ou seja, dos dois, a fotossíntese está aqui. Por quê? Porque a fotossíntese é um processo que produz glicose, que produz um principal carboidrato, que é essa glicose, e ela produz isso com base em quê? No gás carbônico, na água e na luz. Então ela vai precisar de gás carbônico para formar glicose, para formar nutrientes. Agora, a fotossíntese, ela excreta, ela libera oxigênio. E o oxigênio, ele é indispensável para um dos principais processos catabólicos que existem no planeta, que é o processo de respiração. Ou seja, o processo de respiração é um processo de destruição, de queima. Você queima a glicose, você queima o oxigênio e vai produzir ATP, para produzir energia. Ao passo que a fotossíntese é um processo de construção. Então eu coloquei aqui as duas palavras-chave, porque a fotossíntese produz glicose, com base no gás carbônico, também na água e na energia luminosa, e a respiração queima essa glicose, para produzir o quê? O ATP. Então você tem, assim, o mecanismo nos seres vivos. Alguns vão fazer mais processos catabólicos, outros mais metabólicos. Por exemplo, nos animais, os animais vão fazer respiração pra caramba, não fazem fotossíntese. Ah, professor, mas a gente vai fazer algum tipo de anabolismo? Sim, nós vamos fazer produção de proteínas, nós vamos produzir uma série de coisas no nosso organismo, mas a gente não produz glicose, que é uma coisa que a fotossíntese faz nas plantas. Tá bom? Então, dando essa primeira geral pra gente entender o que é um composto orgânico, inorgânico, qual a necessidade básica desses elementos pra formar, pra fabricar no nosso metabolismo, que é o conjunto formado pelo catabolismo e anabolismo, eu vou dar agora início à função dos elementos, dos compostos inorgânicos, começando agora pela água. Então vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente pode falar sobre a água, o principal composto inorgânico necessário para os seres vivos? A gente pode falar que a água é, sim, indispensável pra toda e qualquer forma de vida. Isso quando a gente tá procurando vida extraterrestre, a gente, na verdade, nem procura a vida em si, a gente procura a água, porque a gente só conhece seres vivos que dependem de água. Então, se você tem uma hipótese mínima de água em algum planeta, em algum satélite, você pode vir a ter a forma de vida que nós conhecemos. Pode ser que exista vida diferente da água? Pode ser, mas nós não temos conhecimento. Na biologia, água é vida, né? E assim, cada ser vivo tem uma quantidade absoluta de água. A gente vai falar da água viva, que é 98% de água. Agora, os embriões, os fetos, né? A gente, quando nasce, a gente nasce com 80% de água também. Ao longo da nossa vida, a gente vai diminuindo o nosso teor em água. O adulto, ele tem em torno de 65% de água, tá? E assim, isso vai diminuindo. Existem animais com um teor maior de água, como foi o exemplo da água viva, existem animais com um teor menor, animais poupadores de água, e isso também na natureza das plantas. Porque, assim, se você vê a semente, a semente é algo completamente seco, né? Poucas sementes têm água. Na verdade, o que você precisa colocar para ela é a água para ela germinar. Então, ela é muito pobre em água. Ela precisa de água para crescer e se tornar uma planta, e aí você vai ter plantas com acúmulo de água e também com pobreza de água, mais secas, né? E isso tudo vai ser variável no nosso mundo natural. Agora, eu listei aqui quatro principais funções da água nos seres humanos, tá? Nos principais, nos animais, a gente pode generalizar, mas elas foram retiradas aqui para o entendimento dos seres humanos. Eu poderia dar funções nas plantas, funções nos fungos. Em geral, elas vão dentro do mesmo caminho, sendo que existem algumas especificidades do processo de água, da necessidade da água para cada um dos animais, né? Aqui eu quis colocar o quê? Primeiro, a função primordial da água, que ela é um solvente. Então, ela é um meio ali que vai dissolver moléculas, dissolver substâncias diversas. Essas substâncias vão ficar imersas em água. Algumas, né, que são as substâncias polares, vão se misturar na água. Quem não for polar, não vai se misturar em água. A água, ela tem... é H2O, né? Você sabe. E ali você tem, então, nos íons H, um radical positivo e no íon oxigênio negativo. Se você tiver um elemento que tenha uma porção mais eletropositiva, vai se ligar ao oxigênio. Se você tiver um outro elemento que tenha uma porção mais eletropositiva, vai se ligar ali no hidrogênio. Vice-versa, na verdade, é o contrário, mas se você tiver moléculas que têm polos positivo e negativo, elas se ligarão à molécula de água. Então, é isso que é o poder da dissolução. É o poder solvente da água. A água dissolve moléculas polares. Se a gente tiver moléculas apolares, que não têm esses polos positivo e negativo, você não vai ter mistura com a água. Os principais compostos apolares conhecidos, né, por vocês, são as gorduras, os óleos, os esteroides, né? E aí, a gente vai ver aquela clara distinção que aquilo não conseguiu, que aquilo não foi misturado ou dissolvido na água. Transporte. Pessoal, dentro de nós, a água serve como um veículo. Ela transporta coisas. O nosso tecido líquido, que é o sangue, ele já é o maior percentual de água, né? 60% do sangue é plasma e o plasma tem a maior quantidade de água absoluta do nosso organismo. Então, é um veículo. A água leva, né, os elementos, as células, para todos os lugares. Dentro das células, você tem água, no citoplasma, que vai transportar elementos para um lado e para o outro. Muitos órgãos em nós são riquíssimos em água. O maior órgão rico em água é o cérebro. É uma bolsa esponjosa de água e neurônios, né? Outros órgãos, como os ossos, têm menor nível de água. E por aí vai, mas a água, ela está em transporte dentro da gente. Ela está em constante dinâmica. Termorregulação. Muito fácil. Você sabe, os animais que são homeotérmicos, endotérmicos, você pode usar sinônimo, homeotérmico ou endotérmico, são os mamíferos e as aves. São animais que têm uma temperatura corporal própria. Elas não vão fugir de uma escala de temperatura. As aves vão ficar por volta dos 40 graus. Os mamíferos vão ficar por volta de 36 graus, com algumas pequenas exceções. Mas essas exceções não variam muito. Assim, se você alterar a 2 a 3 graus, já vai ser febre ou hipotermia para qualquer um deles. Sendo assim, se o corpo começar a superaquecer, você tem o quê? As glândulas sudoríparas. Essas glândulas sudoríparas, elas liberam a água e a água tem uma temperatura, um calor específico menor do que o do organismo. Então, na verdade, conforme ela é liberada pelos poros, pelos ductos das glândulas sudoríparas, você vai ter, em contato com o ar, um poder de evapotranspiração. E evaporando, você vai diminuir a temperatura real daquele animal, daquele corpo. Então, todo mundo que for mamífero vai suar. E esse suor é por um equilíbrio de termorregulação, porque a pessoa está aumentando muito a sua temperatura. Equilíbrio hídrico é um fator mais complexo que nós vamos trabalhar, nós vamos falar disso melhor nas aulas de Biologia Celular. Agora, dentro de nós existem alguns elementos que vão fazer o balanceamento, como é o sódio e o potássio. O sódio e o potássio vão trabalhar balanceando a quantidade de água dentro de nós. Por quê? Porque você vai ter um caráter de hipertonicidade quando esses elementos estiverem incluídos. Então, tipo assim, eles vão trabalhar como sais. Onde eles estiverem, eles vão atrair a água, por osmose. Então, vai acontecer um constante balanço entre o que entra e sai na célula. E o que entra e sai na célula vai entrar e sair através desse veículo que é a água. E esse balanço hídrico, esse equilíbrio hídrico, para a célula não ficar nem com muito, nem com pouca água, ele vai ser regulado a partir daqueles elementos sódio e potássio que já já a gente vai conversar. Tá bom? Mas essas são as principais funções da água. Existem outras, mas aqui a gente vai fechar dentro da ótica dos humanos. Ok? Beleza? Mas agora a gente ainda tem que falar dos sais minerais, meus queridos. Os sais minerais, eles são indispensáveis para a vida. Na verdade, cada um tem a sua necessidade. Alguns, uma necessidade maior. Outros, uma necessidade menor. Agora, aqui eu listei os principais sais que a gente vai ter na natureza. Essa lista dos sais minerais, aonde eles são encontrados, os principais alimentos onde eles estão, a função básica deles no organismo, ela é encontrada em qualquer site de biologia da internet, ela é encontrada em qualquer livro didático de primeiro ano do ensino médio. Então, eu resolvi aqui somente listar os sais minerais. Eu vou falar para vocês as funções e aonde eles são encontrados, tá? Mas, essa listagem eu não vou escrever agora. Eu aconselho a você imprimir uma tabela dessa de sais minerais de um site da internet, colar no teu caderno, tá? Ou ainda salvar isso de alguma forma, para que você não precise ficar anotando. Essas funções, elas são imutáveis. Você sempre vai encontrar a função e aonde é encontrado aquele sal mineral na natureza, e aquilo não vai variar. Você vai precisar estudar aquilo, ok? Mas, como é uma tabela grande e fácil de encontrar, eu não fiquei escrevendo aqui, não. Vou só falar com vocês e eu aconselho vocês a colocar isso no caderno, tá bom? O primeiro sal mineral que eu estou colocando ali é o cálcio. O cálcio, ele é indispensável, né, primeiramente, para a composição dos ossos e dos dentes. Os ossos e os dentes são formados de cálcio. Mas, também, o cálcio é um íon importante para a contração muscular. Os músculos se contraem através do cálcio. Se não tiver cálcio no músculo, o músculo não se contrai, tá bom? Cálcio é encontrado na natureza, principalmente, né, nos ovos, né? A gente já vê que a casca dos ovos ela é riquíssima em cálcio, mas dentro também tem. E no leite. Então, derivados do leite são ricos em cálcio, que é esse mineral tão importante para nós. O fósforo. Pessoal, o fósforo, ele é um elemento indispensável naquela molécula que eu acabei de mostrar ali atrás, que é o ATP. O ATP é uma sigla para adenosina trifosfato, né, trifosfato, então, três fósforos, e a moeda energética da célula. Todas as células têm uma moeda energética chamada ATP. E esse ATP é aquilo que vai dar dinamismo, que vai ser conferido a energia. Quando tiver três fosfatos, ele está carregado, como uma bateria. Quando você gastar um fosfato desse, quebrando um fosfato, vai virar difosfato. E aí ele vai estar descarregado. Então, para a formação dos ATP, a gente precisa de fósforo, precisa de fosfato. Também nos ácidos nucleicos, que vocês vão ver depois, DNA, você tem fosfato. Formar DNA, a nossa base genética, você precisa de fosfato para formar o DNA, o RNA. E ele é principalmente encontrado em frutos do mar, em peixes também, em alguns legumes, né, algumas verduras, tá, mas na nossa grande maioria ali, a gente tem isso nos peixes. O que acontece? Letra C, O ferro. O ferro é um elemento indispensável para a formação de uma proteína do sangue chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela é a principal responsável por carrear o oxigênio. Ou seja, o oxigênio, que é transportado pelo sangue para que nossas células possam fazer a respiração celular, esse oxigênio, ele é transportado por uma proteína chamada hemoglobina, e a hemoglobina é formada por ferro. Então, se não tiver ferro, não tem hemoglobina, logo não tem sangue. É por isso que o cara, quando tem anemia, ele precisa tomar o quê? Um repositor de ferro. Existem alguns tipos de anemia, mas uma delas é a anemia ferro-priva, onde a pessoa não está se alimentando corretamente, ela não está ingerindo feijão, beterraba, carnes vermelhas, né, principalmente o fígado. Mas quanto mais vermelha for a carne, maior o teor ali de ferro naquele componente, tá bom? Sódio. Pessoal, o sódio, o Na e o potássio, eles trabalham muito junto. O sódio, ele é o principal componente do equilíbrio híder, como eu falei. Vocês vão ver aquela história da bomba de potássio, a bomba de sódio e potássio, que é um elemento que vai trabalhar junto com vocês na biologia celular, levando e trazendo coisas para fora e para dentro da célula. A bomba de sódio e potássio vai ser apresentada no decorrer das aulas para vocês. E aí, você vai ter ali o íon sódio, esse sódio que está no sal de cozinha. O sal de cozinha é um cloreto de sódio, então, comendo sal, você vai ter o sódio. ele é um elemento conservante, então, por isso que no passado a gente tinha muitas pessoas salgando carnes e outros alimentos para conservar. Hoje, a gente descobriu que não é o sal de cozinha que conserva, mas é o sódio. Então, se você tem um alimento, um biscoito, um pão, uma coisa dentro da tua casa que tem uma validade um pouquinho maior, ela tem mais validade quando ela tem mais sódio. Quando ela tiver menos sódio, ela tem menos validade. Entendeu? Além disso, o sódio é importante na transmissão dos impulsos nervosos, as sinapses. Então, você vai ver que para um neurônio se comunicar com outro, você precisa de ter sódio. Mas, toma cuidado, porque hoje o sódio virou um vilão. A gente consome muito sal no Brasil e muitos alimentos industrializados. Então, se você consome muito alimento que tem sódio, o sódio vira um vilão, porque você já tem sódio mais. E aí, acaba que ele pode cristalizar, ele pode formar cálculos renais, ele pode atrapalhar uma série de funções, inclusive, hipertensão arterial, pressão alta. Tá? Potássio, como eu já disse, o potássio, ele é também um elemento do equilíbrio hídrico. Ele previne câimbras, né? Ele é presente em bananas e algumas frutas, além disso, né? E o potássio, ele vai estar sempre juntinho com o sódio, porque os dois têm cargas positivas e eles vão trabalhar na bomba de sódio e potássio, que vocês vão ver, possivelmente, nas próximas aulas. Cloro. O cloro, pessoal, que também existe na água, né? A água mineral tem cloro, principalmente, e a água que vem de alguma estação de tratamento, ela está rica em cloro, o cloro é um elemento de limpeza. Então, assim, ele acaba matando antimicrobianos, bactérias, né? Fungos, enfim, ele é utilizado para limpeza. O mesmo cloro que a gente utiliza para limpeza, a gente precisa, mas em escala muito menor. O cloro, em nós, ele trabalha na formação do ácido clorídrico, que é o ácido estomacal. Então, a gente, para digerir o alimento, a gente precisa que o alimento passe no estômago. E lá tem um potente ácido que é o ácido clorídrico formado do cloro. Em nós, a gente vai ter o cloro através do sal. Como eu disse, o sal de cozinha é o cloreto de sódio, né? Iodo, a letra H lá, que o símbolo do iodo é a letra I, maiúscula, o iodo, ele é indispensável para a formação dos hormônios tireoidianos. O nosso metabolismo, a nossa vida depende dos hormônios da tireoide, que fica aqui alojada no pescoço. Todo santo dia, você produz e libera hormônios da tireoide. E esses hormônios da tireoide são produzidos com base no iodo. A pessoa que carece de iodo, ela pode ter o hipotireoidismo, né? Esse iodo, ele é encontrado em frutos do mar, mas, devido a uma lei federal, que a Anvisa colocou lá em 1960, a gente hoje tem um incremento de iodo no sal de cozinha. Então, quando se come o sal, você tem o sal iodado, que está rico em iodo também. Se você usar o iodo puro, ele também é um elemento de desinfecção, de matar germes e tal, como a gente usa na saúde. Agora, para nós, em quantidades moderadas que vem no sal, o iodo trabalha na formação de hormônios da tireoide. Letra I, o cobre. O cobre, ele é um elemento para a formação da antocianina, tá? A antocianina, ela é o pigmento que transporta o oxigênio nos crustáceos. Então, alguns animais, né? Camarão, psílica, caranguejo, lagosta, não vai ter o ferro na formação do seu sangue. Não é um sangue vermelho, mas é um sangue mais alaranjado, né? Por isso que o camarão ali, quando fica dourado, ele acaba ficando rosinha, né? Na verdade, por causa do cobre. O cobre é o elemento da formação da antocianina, o pigmento dos crustáceos, beleza? Bom, acabei me esquecendo do magnésio, mas eu vou voltar nele agora. O magnésio é um elemento importante para a confecção da clorofila, que é a molécula capaz de fazer a fotossíntese nas plantas. Então, sem magnésio não existe clorofila, e sem clorofila não tem fotossíntese. Não preciso te dizer que sem fotossíntese não existiria vida nesse planeta, né? Então, está aqui um cara que é indispensável. Em nós, o magnésio acaba atuando contra prisão de ventre. Então, se você comer coisas com magnésio, você vai deixar o intestino solto. Então, você vai acabar liberando as fezes, ajudando na motilidade intestinal. O flúor é indispensável para os dentes. a saúde dos dentes requer flúor, né? Esse flúor que também vem na água. A água que a gente bebe, a água mineral, ela é florada, né? Ela tem flúor. Então, a partir daí, você vai ter uma maior saúde dos dentes, protegendo, então, contra bactérias que vão formar a cárie dental. Tá certo? E aí, galera? Depois de falar todos os sais minerais, coloquei aqui um asterisco do nitrogênio, porque eu quero fechar esse bloco falando da seguinte forma. O nitrogênio, ele não é um sal minério. O nitrogênio é um gás. Ele não tinha nem que estar aqui. Mas eu quero pincelar ele para vocês, porque o nitrogênio é o gás abundante da atmosfera, mas alguns seres vivos coletam esse nitrogênio e colocam ele da forma de um sal, de amônia, um nitrato, um nitrito. Algumas bactérias que estão no solo, elas são capazes de converter o nitrogênio atmosférico, de fixar o nitrogênio atmosférico numa forma de amônia ou de nitrato ou nitrito. E esse fenômeno é indispensável para a vida na Terra, porque as plantas não conseguem fixar o nitrogênio atmosférico. Animais como nós não conseguimos fixar o nitrogênio atmosférico. A gente respira e ele sai. Então, se não tivéssemos essas bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico colocando esse nitrogênio na forma de amônia, nitrato ou nitrito, nós não teríamos as plantas, principalmente da família das leguminosas, absorvendo esses nitratos, esses nitritos, colocando a sua estrutura e nós, através da alimentação das plantas, conseguindo esses elementos de nitrogênio. Depois vocês vão ver que esses elementos, esses compostos de nitrogênio, eles são indispensáveis para a gente formar as proteínas, para a gente formar o ATP, que eu estava falando, para a gente formar o DNA. Então, só a proteína, a energia, o DNA, três das principais coisas que a gente tem para viver, elas são indispensáveis com base no nitrogênio. Mas o nitrogênio não é um sal mineral, ele é um gás que é fixado por bactérias e é colocado no solo através de nitrato, nitrito e amônia para que as plantas possam absorver pelas raízes, os animais comerem as plantas e pela cadeia alimentar a gente vai ter esse elemento tão vital para a nossa sobrevivência. Tá bom? Pessoal, a aula ficou um pouquinho longa, tá? Vai ser assim mesmo, tem dia que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu resolvi falar tudo aqui para vocês, né? Então, dá uma geral bem boa do que eu falei, faça as suas anotações, tá? Isso é indispensável. A gente tem que ter uma boa base de biologia, de bioquímica celular, que é isso que eu estou falando, né? Para que a gente possa compreender todo o resto. Quando você tem a noção da bioquímica, dos compostos inorgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, você consegue entender o resto com uma maior facilidade. então assim, eu te falo de verdade, se você conseguir tempo, assiste isso com a riqueza de detalhes, faça as suas anotações, porque aí você vai ter um bom rendimento para as próximas aulas de biologia, tá? Vou parando por aqui, um grande abraço, a gente se vê, beijão e tchau, tchau!